Na pandemia, a gente viu como a falta de internet acaba impedindo o acesso a serviços e até mesmo a escola. Para tentar diminuir o isolamento digital, um projeto da Central Única das Favelas está começando a levar internet de graça para as ruas da comunidade. A gente vai falar com o Rodrigo Boccardi. Rodrigo, começou a ir por São Paulo, deve chegar a 150 favelas do país. Um projeto importante, né? Isso, Ana Luísa. O objetivo é conectar 2 milhões de pessoas em todo o Brasil até julho do ano que vem. Empresas e entidades da sociedade civil apoiam o projeto, que vai distribuir 500 mil chips para mães cadastradas nas comunidades. Os equipamentos que vão levar internet de graça para as ruas já começaram a ser instalados na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Pô, maravilha. Melhor do que a gente tirar do bolso, tem que pagar, né? Já compensa que eu posso comprar o arroz e o feijão. A CUFA, Central Única das Favelas, criou um projeto que pretende conectar 2 milhões de pessoas até julho do ano que vem. O Celso Ataíde foi quem idealizou o Mães da Favela ON e diz que, além da conexão nas ruas, serão distribuídos chips para as mães que foram previamente cadastradas. A gente está viabilizando o Alô Social, que é um cartão para as pessoas. São 500 mil chips que a gente vai permitir que as pessoas possam acessar a internet. Telefone 24 horas por seis meses e internet durante 24 horas por seis meses também. A previsão é beneficiar moradores de 150 favelas em todo o país, como na Brasilândia e em Heliópolis. Por aqui os pais estão preocupados porque, com a pandemia, as crianças estão longe da escola e as famílias não têm dinheiro para pagar pela internet para que os filhos possam acompanhar as aulas online. É o caso da Elaine, que está desempregada e tem quatro filhos em idade escolar. Eles estão sem aula, assim, eu ensino o que eu posso, o que eu aprendi quando eu estudava. O pessoal da Central Única das Favelas entregou um chip para ela acessar a internet de graça. Muita boa hora. Vai ajudar muito, muito, muito. Tanto ela que está na primeira série, na segunda série, o menininho que está na fase da primeira série para aprender, o meu filho que já está na oitava série para poder entender, para poder entrar no ensino médio. A Vanessa também recebeu um chip. Ela conta que não tem condições de comprar internet suficiente para os filhos estudarem. Os livros, assim, as lições que chegam, não dá tempo porque a franquia acaba rápido. O vídeo que o meu filho recebe de seis anos, para ele fazer a lição da história que a professora está contando, não tem como carregar tudo, porque a internet acaba. E com esse novo chip agora, com a internet que eu estou recebendo, vai ajudar bastante. Obrigado. Obrigado.